Bom dia Para muitas pessoas eu sou louco Mas se a minha depressão Fosse a tensão Eu pendurava uma melancia no meu pescoço Quem sabe assim alguém pudesse me notar As vezes eu fico pensando No canto do meu quarto Até onde eu vou chegar Eu acho muita hipocrisia A gente chegar e falar Porque eu me lembro Porque eu me lembro Que a gente Só vem falar de depressão Quando chega o mês de setembro Eu só vejo alguém de fora Quando o mês o tema é amarelo Isso eu acho muito engraçado Mas sendo sincero Acho até legal por um lado Mas vamos se dizer Que lá em 2017 a menina poderia não ter se matado Talvez alguém poderia ter chegado e dado um abraço Talvez não Talvez sim, tanto faz Já aconteceu Vai acontecer muitas vezes mais O que a gente pode fazer Talvez apenas estar aqui Você nunca sabe O que pode acontecer com alguém que está do seu lado Ou até estar distante de ti Mesmo longe de toda negatividade Ou de tudo que nos enfrenta A gente tem que levantar a cabeça E aguentar Uma vez Uma frase dita por Emicida Ele diz Serre os punhos E jamais volte para a sua quebrada De mão e mente vazia Ou seja Se um dia Eu escrevi pontos Nas linhas E quando eu vou no meu terreiro Eu puxo linhas Significa que no meu pulso Muitas vezes já foram marcadas essas linhas Muitas vezes já chorei Muitas vezes já levantei Isso é o normal de todo ser humano O que interessa agora É a gente conseguir E é isso que é ser humano Obrigada